Tá brabo de pegar o Murilo, ele tá na pista, mano Pra quem não gosta, é muita luta Carteloso e inteligente Menor que pensar pra frente As patricinhas se rendem Invejoso até se ofende Bola no copo da beat Moleques brilhar no pulso Ela joga o bundão Só porque nós para tudo Olha como nós vai No traje chicoso Ela joga pro pai Porque eu tô ricoso Lacoste no traje Dior no meu corpo Ela sente o cheiro Que menor cheiroso Tô de frente bonitão Moleques brilhar no pulso Ela joga o bundão Só porque nós para tudo Ela gosta de bandido milionário Especialista em assalto bancário Carteloso e inteligente Menor que pensar pra frente As patricinhas se rendem Invejoso até se ofende Bola no copo da beat Moleques brilhar no pulso Ela joga o bundão Só porque nós para tudo Me fala o que tu pensa Me fala o que tu pensa Baby quando tu me vê Acha que o menor tá chique Que nós vai fazer chover Dinheiro nós tem de monte Nós vai buscar lá na fonte As puta tudo no interesse Te pedi o meu telefone Eu vou cortando a cidade No baile tu vai me ver Não se assusta se eu tiver Na tela da sua TV Representando as quebrada Picadilha de ladrão Veio a hora no Rolex Não mudou minha visão Os cara aqui tá tudo rico E as rapariga me quer Quem queria ver nós mal Hoje vai me aplaudir de pé Nós tá portando Lacoste Mas nós não tá de chapéu E a cada passo dou sucesso Vinte horas são pro céu Carteloso e inteligente Menor que pensar pra frente As patricinhas se rendem Invejoso até se ofende Bola no copo da beat Moleque brilha no pulso Ela joga o bundão Só porque nós para tudo Carteloso e inteligente Menor que pensar pra frente As patricinhas se rendem Invejoso até se ofende Bola no copo da beat Moleque brilha no pulso Ela joga o bundão Só porque nós para tudo Passei de nave daquela sombria Meu crocodilo no coqueiro tomando sombria Duas gatona do outro lado Me olhava e sorria Os vidas abaixam as portas Abrem as bebês sucumbiam Fuma sem sala Elas pelada descia e subia No nevoeiro as coisas Nem bem minha fisionomia Brasileirado uma piscada Na bona sumia E os bicos perguntavam Da onde surgia Muito ouro, muito money As modelhas torre de papel Dark Skunk, Jack e Honey Pra as abelhas sentir o efeito do mel Muito ouro, muito money As modelhas torre de papel Dark Skunk, Jack e Honey Pra as abelhas sentir o efeito do mel Yeah, yeah Fala que aqui os menor é o trem Igual desses, cês nunca viu ninguém Mini dinheiro vira vai e vem, vem, vem Poderoso, ricos Só curte na vida Ela quer usar meu ouro Mostra pras amiga Fala demais Firma favorece só essa semana Nós tiramos 20 mil reais Muito sagaz Nós prevalece elegante Na mídia Essa vida é demais, mais, mais Essa vida é demais, mais, mais Essa vida é demais A.I.G.T. Confio Cauteloso e inteligente Menor que pensa pra frente As patricinha se rende Invejosa até se ofende Bola no copo da beat Moleque brilha no pulso Ela joga o bundão Só porque nós para tudo Cauteloso e inteligente Menor que pensa pra frente As patricinha se rende Invejosa até se ofende Bola no copo da beat Moleque brilha no pulso Ela joga o bundão Só porque nós para tudo